Fazendo em todo o nosso tempo de fé. A palavra de hoje que o Senhor tem colocada no meu coração se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 5, versículo 17 até o versículo 25. E estarei aqui pontualizando alguns pontos importantes. Dentro desses versículos. Versículo 17 de 2 Samuel. Ouvindo, pois os filisteus que haviam ungido rei Davi sobre Israel. Todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que ouvindo Davi desceu a fortaleza. 18. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos refaíns. 19. E Davi consultou o Senhor. Consultou o Senhor. Dizendo, subirei contra os filisteus. Entregarmos-as nas minhas mãos. 20. E disse o Senhor a Davi. Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. 20. Então veio Davi a Baal Perazim e feriu-os ali Davi. E disse, rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim. Como quem rompe águas. Porque isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim. 21. E deixaram ali os seus ídolos. E Davi os seus homens os tomaram. 22. E os filisteus tornaram a subir. E se estenderam pelo vale de refaíns. 23. E Davi consultou o Senhor. O qual disse. Não subirás. Mas rodeia por ou por detrás deles. E virás a eles por defronte das amoreiras. Verso 24. E há de ser que. Ouvindo tu um estrondo de marcha. Pelas copas das amoreiras. Ouvindo tu um estrondo de marcha. Pelas copas das amoreiras. Então te apressarás. Porque o Senhor saiu. Então estão diante de ti. E ferir a ferir o arraial dos filisteus. 25. E fez Davi assim. Como o Senhor lhe tinha ordenado. E feriu os filisteus. Desde Jeba. Até chegar a Jezer. Amados. Eu vou me prender dentro destes versos. Porque eu vejo aqui uma lição muito grande para nós. Talvez nós podemos colocar um tema nesta passagem. Nesta mensagem de hoje. Como nunca enfrente uma guerra sem a presença do Senhor. Nunca acredita na sua alta capacidade ou habilidade. Aprendendo com Davi. Nunca confiamos na nossa habilidade. Nas nossas experiências. Davi estava com 30 anos de idade. Davi já teve. Já tinha muitas lutas. Guerras. Que o Senhor tinha dado vitória a ele. Davi ficou conhecido. Sobre a vitória. Sobre o gigante. Ele ficou conhecido. Digamos assim. Como se fosse hoje mundialmente. Mas quando Davi enfrentou Golias. Davi já tinha um currículo extenso. Ele já tinha uma história. Quando ele fala para o rei Saul. Que ele enfrentaria Golias. Ele diz que ele já tinha matado um leão. E já tinha matado um urso. E ele nunca deixou de enfatizar. Foi o Senhor quem me deu a vitória. Tanto do urso. Como do leão. Em outras oportunidades também que surgiram. Outras guerras. Que se levantaram. Davi sempre consultou o Senhor. Davi agora. Era ungido o rei de Israel. Mas todos. O seu inimigo. Os seus inimigos. Os seus inimigos mais. Perigosos. E os que mais perseguiam. O reino de Davi. Ou Davi. E os seus exércitos. Eram os filisteus. Pois Golias. Vocês lembram. Que era. O soldado mais poderoso. Dos filisteus. Então os filisteus. Sabiam que. Toda a vitória que Israel teve. Na direção de Saul. Foi por conta. De Davi. Então Davi era um homem lutador. Um homem de frente guerra. Um homem que ganhava a batalha. Mas sempre ele atributava isto ao Deus de Israel. Ele nunca encarou uma batalha sozinho. Sempre ele consultava o Senhor. Então nós poderemos colocar um tema nesta mensagem. Nunca entre em uma guerra sozinho. Nunca entre em uma guerra sozinho. Por mais hábito que você seja. Por mais habilidade que você tem. Por mais que você domina a sua espada. Nunca entre em uma guerra só. Versículo 17. O texto começa a dizer assim. Ouvindo. Pois. Os filisteus. Que havia ungido o rei Davi sobre Israel. Então tem coisas de mãos. Que deveria não ser publicada. Deveria não ser divulgada. Tem bênção. Que enquanto ela está no anonimato. Você não tem inimigo. Tem vitória da gente. Tem bênção que a gente recebe. Que enquanto ela está no anonimato. Você não recebe. Você não tem inimigo. Se todo mundo soubesse disso. Quando recebisse uma bênção. Não divulgava. Mas hoje nós estamos numa era. De divulgação. Até o nosso almoço. Colocamos nas redes sociais. Para ver o que nós estamos comendo. Então nós estamos vivendo uma era. É um tempo. De postagem. De divulgação. Enquanto ninguém sabe da tua bênção. Você é tranquilo. Você não tem inimigo. Ninguém se levanta contra você. Aliás. Ninguém lembra nem do seu nome. Ninguém lembra nem quem é você. Mas tem um diferencial. Entretanto. Ainda que. Você se preocupa às vezes. Dizendo. Pastor. Estou sendo assim. Não vou mais divulgar a minha bênção. Só que quando a tua bênção. É propósito de Deus. Pode levantar o inimigo. Que levantar. Você sempre vai ser vencedor. A vitória. A bênção de Davi. A unção de Davi. Foi decretada por Deus. Há cerca de. Treze anos atrás. Então isso ninguém tomava. Ninguém podia. Porque Samuel disse. Quando foi ungir Davi. Que Davi seria o segundo rei de Israel. Antes Davi era rei só de Judá. Agora Davi é rei de Israel. Enquanto Davi estava sendo rei de Judá. E o filho de Saúl. O último que restou. Estava governando Israel. Os filhos de Deus estavam quietos. Porque a última batalha que os filhos de Deus tiveram. Foi quando destruiu Saúl. Que matou Saúl. Saúl e os seus três filhos. Mas depois disso eles quietaram. Mas quando a notícia saiu. Que Davi havia sido ungido. Rei de Israel. Então eles se prepararam. Ele disse. Não vamos deixar. Que Davi toma posse. Não vamos deixar que Davi chegue no momento de tomar posse. Ele pode ser sido ungido. Mas vamos destruir. Antes da posse. Eu tenho uma palavra para o teu coração. Você vai tomar posse em nome de Jesus. Porque você é ungido pelo Santo do Senhor. Você é ungido por Deus. E você vai chegar lá em nome de Jesus. Ainda que levanta filhos teus. Ainda que levanta os inimigos. Ainda que levanta o que levantar. A posse é sua para a glória do nome do Senhor. Você vai vencer. Você vai vencer. Não tem inimigo que vai interromper. Aquilo que Deus traçou na tua vida. Eles achavam que ele ia destruir. Vamos lá. Vamos destruir Davi. Porque nós destruímos ele agora. Ele não toma posse. Por enquanto ele foi só ungido. Mas no dia da posse. Antes da posse. Nós chegaremos lá e destruímos eles. Era esse o pensamento dos filisteus. E a notícia correu. Quando a notícia chega a Davi. Dizendo assim. Olha. Todos. Todos. Olha o texto. Todos os filisteus. Subiram a busca de Davi. Foram todos. Pegaram todos os soldados. E subiram. Porque conhecia Davi. Davi era um homem estratégico. Estrategista de guerra. Davi era sábio. Naquilo que ele exercia. E sabia que não era fácil vencer Davi. Então os filisteus subiram. Pois Davi enfrentou o exército. Quando era ainda adolescente. Davi tinha. A história de Davi era muito forte. O seu currículo era forte. E eles juntaram todos os filisteus. E subiram contra Davi. Mas eles esqueceram. Que Davi não estava só. Que Davi tinha o seu superior. A ser consultado. Eles não imaginariam. Que Davi ia fazer consulta. Ao Deus de Israel. E quando Davi fala com Deus de Israel. O rei Deus disse. Deixa comigo. Eu estarei nesta batalha contigo. Oh meu irmão. Não se preocupa não. Só não entra na guerra sozinho. Convida o teu Deus. Para estar contigo. E fica em paz. Fica tranquilo. E você vai vencer este inimigo. Para a glória do nome do Senhor. Versículo 17. Ouvindo pois os filisteus. Que havia vir. Ungido Davi rei sobre Israel. Todos os filisteus subiram em busca de Davi. Davi um homem prudente. Davi tinha intimidade com Deus. E ele era prudente. Quando ele ouviu dizer. Que os filisteus todos subiram contra ele. Ele não foi buscar a espada. Ele não foi convidar mais um soldado não. Davi quando ouviu isso. O texto diz que Davi desceu. Desceu a fortaleza. Tem momento que precisamos descer. Descer com tranquilidade. Descer com confiança. Descer com esperança. Descer com certeza. Que depois que descer. O Senhor falará contigo. E vai dizer. Pode subir meu servo. É hora de subir. Mas para subir primeiro. Precisa descer. Davi ouvindo que os filisteus. Tinha subido. Contra ele. O que ele fez? Primeiro. Davi desceu. Diz o texto. Que ele desceu a fortaleza. Fortaleza. É uma palavra que Davi muito usa. Nos seus salmos. E a Bíblia fala muito em fortaleza. Trazendo a figura do Senhor. Trazendo a segurança do Senhor. Davi fala muito. Fala no salmo 46. Fala no salmo 91. Verso 2. Em outros salmos. Chamando o Senhor. Como fortaleza minha. Tu és o meu refúgio. Tu és o meu socorro. Tu és fortaleza minha. Aí o texto diz. Que Davi desceu. Desceu a fortaleza. Irmão. Quando a guerra se levantar. Contra o ungido. O ungido tem que saber. Os métodos. O primeiro método. Que nós aprendemos aqui. É com Davi. É descer. A guerra se levantou. Você desce. A guerra se levantou. Você desce. Porque você descendo. Você encontra com o Senhor. Este é o Rei. Este é o que vai comandar. Este é o Senhor da guerra. E não vai deixar você. Prevalecer no meio da estrada. Desce que ainda é tempo. Desce que ainda é tempo. Aprendendo com Davi. A guerra se levantou. É momento de descer. É momento de descer a fortaleza. Versículo 18. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. A notícia correram. Eles estão todos posicionados. Eles estão todos posicionados. A quantidade é muitas. É muita gente. É muito soldado. Mas Davi está falando com Deus. Falando com Deus. Verso 19. E Davi consultou o Senhor. Antes de entrar para a guerra. Consulta o Senhor. Antes de entrar para a guerra. Vamos consultar o Senhor. Antes de tomar decisão. Consulta o Senhor. Antes de encarar o inimigo. Consulta o Senhor. Antes de partir para uma luta. Consulta o Senhor. A mensagem de hoje. É uma mensagem de ensino. Aprendendo com Davi. Nunca encare uma guerra sozinho. Primeiro desce. E consulta o Senhor. E ele consultou o Senhor. Dizendo. Subirei contra os filisteus. Se o Senhor dissesse para ele não. Também ele obedecia. Porque ele era obediente. Primeiro desce. Segunda consulta o Senhor. Terceiro obedece o que o Senhor quer da tua vida. Subirei contra os filisteus. Entregarmos-as nas minhas mãos. E disse o Senhor. A Davi. Sobe. Você desceu. Agora você sobe. Vou te dar a vitória. A bendita é o nome do Senhor Jesus. Oh irmão. Coisa boa. Coisa boa. Quando nós. Sabemos. Onde ir buscar o socorro. Coisa boa é quando. Temos onde buscar o socorro. Davi tinha intimidade com Deus. A notícia. A notícia vieram. O vale está repleto de soldados. Todos os filisteus levantaram contra. Davi foi falar com o Senhor. O que eu faço? Me escondo. Fujo. Corro. O que eu faço? E o Senhor ouviu Davi. Bom quando você tem um Deus. Que te ouve. Que te responde. Você é o santo do Senhor. 1 João capítulo 2. Versículo 20. Diz assim. Acho que é 1.20. Diz assim. Vós sois ungido pelo santo. Com S maiúsculo. Glória a Deus. 1 João 2.20. 1 Adão. Vós tendes a unção do santo. Com S maiúsculo. Vós tendes a unção do Senhor. A unção de Jesus. Quando você tem a unção de Jesus. Você não entra na guerra sem a presença dele. Quando você tem a unção de Jesus. A notícia é ruim. Você não vai para a rua. Você desce. Você desce. Você vai falar com aquele que te ungiu. Dizendo para ele. Eu devo ir ou não. Davi foi falar com o Senhor. E o Senhor disse. Sobe. Sobe porque certamente entregarei os filisteus. Nas tuas mãos. A palavra do Senhor é essa. E disse o Senhor a Davi. Sobe Davi. A vitória é sua. A vitória é sua. A vitória é sua. Você não está sozinha. Você não está sozinho nesta guerra. E eu não entro em guerra para perder. Pode ficar tranquilo Davi. Deixa eu ministrar na tua vida. Fazer uma aplicação a tua vida. Esta guerra que você está passando. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo nesta guerra. Você não está sozinho. Fica tranquilo. Fica tranquilo. O texto diz assim que Deus falou para Davi. Porque certamente. Em outras palavras. Não duvida. Eu te dou a palavra. Com certeza. Certamente. Eu te darei a vitória. Certamente. A vitória é sua. Certamente. A vitória é sua. Recebe esta palavra. Oh Santo de Deus. Oh que tenha um são do santo. Com esse maiúsculo que é Jesus Cristo. A vitória é sua. Para a glória do Senhor Jesus. Certamente. Entregarei. Os filisteus. Nas tuas mãos. Fica tranquilo. Pode ser qualquer quantidade. A vitória é sua. A vitória é sua. Eu te darei. Certamente. Com certeza. Os filisteus. Entregarei. Nas tuas mãos. Você vai vencer. 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 Sabe por que você vai vencer? É porque você consulta o teu Deus. Você fala com o teu Deus. Você é santo do teu Deus. Você é ungido do teu Deus. Você tem diálogo com o teu Deus. Então a vitória é sua. O teu Deus trabalha por você. Ele levanta para você a seu favor. Ele faz por você. Ele vai onde você não pode ir. Ele toca onde você não pode tocar. Ele fala por você. Pode ficar tranquilo. Que Deus está nesta batalha contigo. Para a glória do nome dele. Aleluia. Versículo 20. Então veio Davi a Baal Perazim. E feriu-os ali Davi. E disse. Rompeu o Senhor os meus inimigos. Diante de mim. Como quem rompe águas. Porque isso chamou o nome daquele lugar. Baal Perazim. Que significa. O Deus que rompe obstáculos. Essa palavra significa. O Deus que rompe obstáculos. Baal Perazim. O Deus que rompe obstáculos. Observa o testemunho de Davi. Veio Davi a Baal Perazim. Feriu ali Davi. E disse. Rompeu o Senhor. A meus inimigos. Diante de mim. Em outras palavras. Não foi eu quem ganhei a guerra. Quem ganhou a guerra. Foi o meu Deus. Foi o meu Deus que ganhou a guerra. Eu preciso glorificar ele. Eu preciso adorar ele. Foi ele quem ganhou a guerra. Foi ele que estava diante de mim. Como ele prometeu. Ele fez. Foi o Senhor. Quem me deu a vitória. Para a glória. Do nome dele. Davi é bem claro. Quem feriu meus inimigos. Foi o Senhor. Ele rompeu os meus inimigos. Da minha frente. Continua crendo neste Deus. Que te dá vitória. Continua crendo neste Deus. Que te dá vitória. Continua crendo neste Deus. Que rompe os obstáculos. A tua frente. Para você chegar lá. Os feliceus disseram. Ele não vai tomar posse. Pode até ser ungido. Mas tomar posse. Ele não vai. Aí o Senhor entrou nesta guerra. E disse. Vai. 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 Porque quem se chamou. Foi eu. Quem escolheu. Foi eu. Quem tem o propósito. Sou eu. Ele vai tomar posse. Porque fui eu. Quem ungiu. Aleluia. A vitória é sua. Em nome de Jesus Cristo. A vitória é sua. O Senhor. Que rompe. Obstáculos. Não deixou. Que Davi. Perecesse. Vai dar. A posse. A Davi. Davi. Vai. Continuar. O. Concretizar. A tua bênção. Que iniciou. Versículo de número 21. E deixaram ali os seus ídolos. E Davi. E os seus homens. O tomaram. Em crônica. Diz que Davi queimou esses ídolos. Verso 22. E os filisteus tornaram a subir. E se estenderam pelo vale de Refaim. Eu te escuto uma coisa irmãos. Os inimigos não cessam. Os inimigos não cessam. A guerra vem. Deus nos dá a vitória. A outra guerra vem. Deus nos dá a vitória. A outra guerra vem. Deus nos dá a vitória. O que nós precisamos ter certeza. Que Deus está presente. Para entrar conosco. Nenhuma. Nen duas. Nen quantas guerras se levantarem. Deus está presente. E não tem esse negócio de acostumar. Ah, porque eu sou evangélico. Ah, porque eu já estou. Eu já estou. Não. Em qualquer situação. Desce e fala com Deus. Fala com o Senhor. Consulta o Senhor. Aprenda aqui com Davi. Davi com todas as experiências que tiver. Que tinha. Ele foi consultar o Senhor. Acabou de ser realizado. Contou o testemunho. O Senhor que prometera. Entrou diante de mim. E me deu a vitória. Passou-se algum tempo. Os filisteus se levantaram. Outra vez. Diz o historiador Flávio. Que José. Que este. Que esta segunda guerra aqui. Eles triplicaram. A quantidade. Ou seja. Três vezes mais. A primeira diz que juntaram os filisteus. E subiram contra Davi. Agora aqui. Mais um grupo. Da mesma quantidade. E mais um grupo. Três vezes mais. Porque eles disseram. Desta vez. Nós venceremos. E os filisteus. Tornaram. A subir. E se estenderam. Pelo vale de Refain. Deixa eu te dizer. O Senhor. É o mesmo. Ontem. Hoje. E Ele é. Eternamente. O Deus que te deu vitória. No passado. Ele vai te dar vitória. No meio desta guerra também. O Deus que já tirou você. Com suas mãos fortes. Lá no passado. Ele vai tirar você agora também. A promessa de Deus. É nos dar vitória. Sabe o que Deus disse. Para Davi. No Salmo 89. Verso 20. Salmo 89. Verso 20. Ele diz assim. Para Davi. Achei a Davi. Meu servo. Com o meu santo óleo. Ungi. Deixa eu te dizer. Nós lemos lá em 1 João. Capítulo 2. Verso 20. Que nós somos ungidos. Pelo santo. O santo de Deus. Por Jesus Cristo. Que é o santo de Deus. Aqui Deus está dizendo. Eu achei a Davi. Salmos 89. Verso 20. Eu achei a Davi. E com o meu santo óleo. Eu ungi. Deixa eu trazer uma notícia boa para você. Deus não trabalha para perder. Irmão. Depois que Ele decidiu a te escolher. Você pode ficar sossegado. Não vai ser só mar de rosa. Vai ter guerra. Vai ter luta. Mas fica tranquilo. Glorifica o nome do Senhor. Anima tua alma. Você é vencedor para a glória do Senhor. Aleluia. Você não está imune de guerra. Mas você está imune de perder a guerra. Porque todas as guerras que vier. Você vai ganhar para a glória do Senhor. É só você consultar o Senhor. É só você falar com Ele. Ele está disposto. Eu entro contigo na guerra. Se Ele não quiser entrar. Ele só larga essa guerra para lá meu filho. Porque isso aí não pertence a nós. Vamos por aqui. Deixa para lá. Mas Deus sempre estará presente. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Até a consumação do século glorificado. É o nome do Senhor. Achei a Davi. Meu servo com o meu. Ele não ungiou com qualquer coisa. Ele disse com o meu santo óleo eu ungi. E o Davi não caiu de paraquedas. Ele disse. Eu procurei. Achei. É meu servo. Se você é servo do Senhor. Que está me vendo, me ouvindo. Glorifica a Deus pelas vitórias. Que Deus já te deu. E dará para a glória do nome do Senhor Jesus. Ainda Salmo 89, verso 20. Olha o verso 21. O que diz. Com ele a minha mão ficará firme. Ficará firme. Com ele a minha mão ficará firme. Ou seja. Eu não vou tirar a minha mão. Por isso que Davi chama ele de fortaleza. Eu não vou tirar a minha mão. A minha mão. Quem disse isso foi Deus. Ficará firme. O meu braço. O fortalecerá. Então fica tranquilo. Doita hoje tranquilo. Não precisa nem tomar remédio. Fique em paz. Fique tranquilo. Porque Deus tem coisa boa preparando. Preparada para você. Para a glória do nome do Senhor. Que vive para todos sempre. Aleluia. Salmo 89. Verso 23. Verso 22. O inimigo não importunará. Nem o filho da perversidade. Verso 23. E eu derribarei os seus inimigos. Perante a sua face. Ferirei os que o aborrecem. Fique em paz. Contigo está o Deus Todo-Poderoso. Contigo está o Senhor. Se tu és ungido de Deus. Se tu és servo de Deus. Se você consulta Deus. Se você não entra na guerra sem Ele. Sem convidá-los. Sem falar com Ele. Fica em paz. Fica em paz. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus Cristo. Os filisteus voltaram. Verso 22. 1 Samuel 5. Verso 23. E Davi fez o seu papel certo. Verso 23. Davi não perdeu o costume, irmão. Esse costume de consultar o Senhor. Não pode ficar enfermo. Não pode ser aniquilado. O templo pode estar fechado. Mas o acesso ao nosso Deus continuará aberto para a glória do Senhor. Vou repetir isso. Vou repetir isso. O templo pode até estar fechado. O salão de culto pode até estar fechado. Mas o acesso de consultar o Senhor está aberto. Está aberto. Está aberto. Está aberto. Está aberto. Ei. Não perde o costume de falar com Ele. Não perde o costume. Aprenda isso hoje. Não enfraqueça isso. Não deixa isso entrar em doença e aniquilar. Deixa isso sempre firme e constante. Ele prometeu que a sua mão estaria ao teu favor para sempre. Firme contigo. Não perde o costume de falar com Ele. Davi agora não. Já terminou uma guerra. Venceu. Mas tirou de letra. Ele disse. Nem precisei fazer nada. O Senhor foi diante de mim. E me deu a vitória. A minha unção permanece. Vou tomar posse. Daqui a pouco o Filisteu se levanta novamente. Ele fez o mesmo papel. Fez o mesmo caminho. E Davi consultou o Senhor. Não perde o costume de falar com o teu Deus. Não relaxa esta área. Não relaxa este costume. Não relaxa este costume. Vai falar com o teu Deus. Surgiu outra guerra. Vai falar com o teu Deus. E Davi consultou o Senhor. Qual disse? Não subirás. Mas rodeia por detrás deles. E virás a eles. Por defrente das amoreiras. Deus está presente. Para dar a vitória. Mas o Senhor quer. Exige. De mim e de tu. Siga os métodos. Siga os métodos. Isso é qualidade de obediência. Isso é característica de obediência. Siga os métodos. Siga os métodos. Não subirás. Mas rodeia por detrás deles. E virás a ele por de frente. Das amoreiras. Olha o mistério. Verso 24. Isso aqui é lindo. E há de ser que. Ouvindo tu um estrondo. De marcha. Pelas copas das amoreiras. Como que é isso? Marcha. Na copa das amoreiras. E o Senhor está dizendo. Quando você ouviu o estrondo. Entenda. Que sou eu que estou chegando. E estou diante de ti. Aleluia. 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 Quando você ouviu o estrondo. Pelas copas das amoreiras. Entenda. Ele já chegou. Ele já chegou. Ele já chegou. Ele já chegou. Ele vem de cima. Ele vem de cima. Observa que ele vem de cima. Lá em cima. Na copa das amoreiras. Quando você vê os barulhos. Entenda. Davi. Eu já cheguei. Para guerrear por ti. Aleluia. Glória a Deus. Isso é lindo. Estrondo. De marcha. Pelas copas das amoreiras. Parece que o Senhor está dizendo assim. Quando você ouviu esse barulho. Se prepara. Porque o Exército Celestial. Já está na área. Já está na área. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque o Exército. Pelo amor de Deus. Coloca isso no teu coração. Com fé. Você vai ouvir. Este barulho. Das marchas. Você vai ouvir. Este barulho. De alguém. Marchando. Lá. Entenda que é. O Exército do Deus. Todo Celestial. Ao teu favor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Quando você vê o Brasil. O barulho.